A minha beretinha, ela dança tiktok, com o plug da quadrilha, esse cara é broke boy, ele cheira cocaína, chaveando de meiota, incomodando as vizinhas, eu carburo o meu, carburei na frente dos policia, que é o ats dos... Fala aí seus variados, já faz isso não alguém, brrr, reata na morte, e feliz ano novo pra todos nós, clica, se inscreve, compartilha, desce o botão do like, e se demora trago pra vocês o som aí do moleque, carlin, carlin, beretinha, É uma música videoclipe aí, no canal do moleque, carlin, ele pediu aí pra trazer o som dele, então eu ia trazer a música beretinha, em 3, 2, 1, corrente brilhante, relógio estralando, aí o copo, pra começar o ano novo, aí uma taça cheia, e nas armadas até os dentes, trazendo um recosciente, let's get it Ei filha da puta, vai sarra na minha beretinha, ela dança tiktok, com o plug da quadrilha, esse cara é broke boy, ele cheira cocaína, chaveando de meiota, incomodando as vizinhas, eu carburo o meu, carburei na frente dos policia, que é o ats dos meninos, doida pra sentar na... Ela gosta de quem vende, usa aí também da fuga, tatuagem de palhaço, aterroriza a madruga, ei filha da puta, vai sarra na minha beretinha, ela dança tiktok, com o plug da quadrilha, esse cara é broke boy, ele cheira cocaína, chaveando de meiota, incomodando as vizinhas, ei filha da puta, vai sarra na minha beretinha, Ela dança tiktok, com o plug da quadrilha, esse cara é broke boy, ele cheira cocaína, chaveando de meiota, incomodando as vizinhas, eu carburo o meu, carburei na frente dos policia, que é o ats dos meninos, doida pra sentar na... Ela gosta de quem vende, usa aí... Está aí pra vocês, Carlin Beretinha, videoclipe aí, canal Carlin, aí, moleque bravo, o som aí, gostei, clipezinho também, simples, mas aí compacto aí, gostei da letra, moleque também, beatzinho suave aí, suave na pegada, como diz o grave aí, sobressaindo, mas também a voz sobressaindo, sem distorção aí, sem nada, a letra pesada, moleque, flow, a rítmica, qualidade mesmo, parabéns, Continua, não para, progresso, 2023 é nosso, e nada para nós, então, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, além do variado, vendo os reactives, a letra se tira.